Foi assim que ficou um dos quartos por onde os criminosos passaram. Eles reviraram cada canto da casa à procura de joias e dinheiro. Vasculharam, quebraram, agrediram e mataram. Pegaram todas as vítimas de surpresa enquanto elas dormiam. Uma idosa de 81 anos, a filha dela e um amigo da família, de 62 anos, que estava hospedado. É muita covardia você agredir uma pessoa idosa, pessoas que trabalham duro, que acordam cedo. Eles acordaram cedo para roubar uma pessoa, para matar uma pessoa. Porque eles não acordam cedo para ir trabalhar. Encapuzados, os ladrões pularam o portão e invadiram a casa. Eles foram direto para os quartos. Pareciam conhecer as vítimas. Chamaram pelo nome de cada uma delas e detalharam tudo o que queriam, principalmente joias e dólares. Suspeita muito forte, é um indício muito forte, que a rotina dela e que a casa dela já estava sendo monitorada há muito tempo, dentro da rotina e dentro do círculo de amizade muito próximo. Tamami Ikuno, de 81 anos, foi asfixiada por um dos ladrões, que não queria que ela fizesse barulho, enquanto os outros vasculhavam o imóvel. Ela morreu nas mãos dele, sem ar. A filha e o amigo da família viram tudo e não puderam fazer nada. E os ladrões pegaram o que vieram buscar e saíram com algumas bolsas cheias. Para trás, ficou uma família destruída. Covardia, porque é uma pessoa indefesa igual ela. Que reação que ela ia ter? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A idosa era muito querida por todos, principalmente pelo trabalho social que fazia. Da Tena, a dona Tamami tinha 81 anos de idade, enfermeira aposentada, mas aos 70 ela se formou num curso de acupuntura. Então ela fazia atendimentos aqui mesmo, na casa dela, na maioria das vezes, de graça. Tudo isso, além de muitos serviços sociais. Ela tinha um trabalho social, ela trabalhou no SAMU durante muitos anos, entendeu? Uma enfermeira. E uma pessoa assim, pequenininha, em tamanho, mas gigante em amor, com todas as pessoas. Um exemplo para muita gente. Isso não tinha tamanho. Tanto a idosa quanto a filha não ostentavam riqueza. Muito pelo contrário, pouco usavam as redes sociais. Para a família, os criminosos estudaram as vítimas e sabiam bem o que buscar. Mas acabaram levando mais do que dinheiro e joias. Eu acho que a justiça é divina. Muito triste, uma covardia, muito, assim, a que ponto chega o ser humano, né?